E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Sir do canal CJ Porto Tech e hoje eu tô aqui com duas, dois smartphones em duas runs diferentes, mas um tanto iguais. Eita, tá, olha isso aqui. Aqui eu tô com o Redmi Note 7 rodando a MIUI Beta China de nomenclatura que é 20.7.15, que é a última atualização que saiu e tô aqui com o novo Vault, tá? Eu tentei traduzir ele aqui via linguinha de enablet, mas infelizmente ele não traduz, tá? Ele fica assim em chinês, mas é um Vault muito bonito. Detalhe, ele não veio na Run, tá? Eu tive que instalar, vou deixar o link do aplicativo na descrição, mas pra melhor, tá? Melhor uso de vocês, eu vou deixar o link do grupo do Telegram Xiaomi MIUI System Updates, que é um grupo do Telegram que sempre tá disponibilizando os aplicativos em versão alfa pra download, tá? Então eu acho melhor deixar o link do grupo do Telegram, onde você pode entrar e baixar o que você quiser. Sempre vai ter todos os aplicativos lá, como download pra você baixar o APK e instalar no seu dispositivo, tá? Aqui tá bem interessante o Vault, tá bem legal, ó. Aqui é o contador de memória RAM, certo? Aqui é o Mi Vault, pra você contar passos, essas coisas, né? Mas... eu não tenho caminhado muito ultimamente, ele é um Vault bem bacana. Essa Run, ela vem com poucas modificações, ela tá bem fluida, tá bem bonita. Cara, como tá bonito isso aqui. Vindo aqui no lapisinho, aqui você pode acrescentar mais coisas aqui, tá vendo? Pode acrescentar mais, mais configurações, inclusive pesquisa, o modo carro, que é ligado ao GPS e tal, mas é isso aí. Eu não vou mostrar muito dela, porque ela não veio com muita modificação, mas foi correção mesmo. Aqui a câmera tá com os novos filtros, outros, certo? Você vem aqui nas configurações, pode colocar a tela inteira. Aqui ela tá com... ela não veio com um novo formato de vídeo, tá? Aquele novo formato de modo noturno, não veio ainda, certo? Aquilo é um... a Mazic veio com aquilo, cara. Sabe? Eu acho interessante a Mazic, é isso. A Mazic veio com a sua função e a Beta não veio, porque o negócio ainda tá em teste, certo? Beleza. Então, essa aqui. Aí, o que que eu vou fazer de bônus aqui? Eu vou ensinar você a instalar o novo Vault aqui no... na Xiaomi.eu, que eu tô rodando no 1008 Lite. E nós vamos ver também se vai funcionar tudo beleza, tá? Se vai funcionar o novo Vault, como ele funciona aqui na Beta China, tá? Então, é... vamos instalar. Primeiramente, você vai nos arquivos e você vai precisar de um aplicativo pra poder instalar os aplicativos que você vai usar, certo? Então, eu vou aqui em mais pra mim já filtrar pelos meus APKs aqui, certo? E o primeiro APK que eu vou instalar é este aqui, ó. Cadê ele? Este aqui, ó. O Google... Google Android package installer. O que que é isso aqui, cara? Este aplicativo aqui, ele é muito simples. Ele é um aplicativo pra você poder fazer instalações de aplicativos, tá? Por quê? Se você for tentar instalar o aplicativo diretamente aqui, ó, pelo instalador, a chave.eu dá essa informação aqui, que não pode instalar aplicativos fora da... do... da Play Store, vamos dizer assim. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar este aplicativo aqui, vai permitir e vai instalar. Lembrando que eu tô fazendo aqui no 1008 Lite, mas dá pra fazer em qualquer um, no Note 7, no Note 8, qualquer um, tá? Esse aplicativo instala em qualquer um. Beleza. Instalou? Concluído. Você instalou ali? Beleza. O que que nós vamos fazer agora? Vamos instalar o Vault? Ver se o Vault vai instalar. Beleza. Ele pediu duas opções aqui, tá vendo? Vamos no instalador de pacote. Opa, esse aqui tá bugado. Aqui, ó, é esse aqui, ó, tá vendo? Eu peguei o, 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 o pacote errado. Então, eu vou clicar nela aqui, e você vai escolher instalador de pacote. Aí, o que que eu vai fazer? Aqui, ó, ele vai te pedir autorização, você vai clicar... e ele instalou, certo? Agora, vamos ver se ele tá lá que é isso o filho do google não 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 eu coloquei o filho do google então que vou fazer eu vou lá e vou alterar para o alto está então vamos ver aqui e vou em assistente beleza e tá aí o novo volt instalado na miwai na xiaomi.eu tá ó ele veio todo em chinês cara infelizmente é uma versão alfa tá todo em chinês tá infelizmente não conseguimos tradução para ele ainda tanto se tratando de uma versão alfa tá se trata de uma versão alfa então né agora vamos aqui ó eu vou aqui nas configurações eu não consigo me situar aqui cara eu queria mesmo que eu trocar a foto lá em cima cara mas eu não tô conseguindo me situar aqui infelizmente bom galera então é isso achar um ponto doeu ele deu movimento aqui ó na no uso de ram ó bom então é isso jovens é a instalação tá aí agora vamos instalar outro aplicativo para gente ver como é que faz já matei as tarefas aqui ó eu vou de novo vamos lá em mais eu vou em apps vamos instalar aqui outro aplicativo vamos instalar nova versão da do mil water que é o o aplicativo de previsão do tempo então vamos lá e eu vou clicar aqui instalador de pacote e pediu permissão coloca instalar e pronto aplicativo instalado o relógio mesma coisa instalação e pronto vamos é lembrar de uma coisa aqui vocês podem ver podem perceber que eu não usei que eu não usei que eu não usei root tá para poder fazer essa instalação aqui na chama.eu tá assim mas é se você já instalou via twp porque você não faz o último até tem um root aqui mas para usar outro aplicativo tá é o que que acontece o instalar do google ele é ele funciona sem útil que ele também é uma pk tá então eu acho mais mais vantajoso isso aí mais bacana ó vou pegar outro aplicativo de sistema aqui ó instalador tá vendo porque ele é mais prático o sai é muito bom mas porém o sai você tem que ter acesso útil você tem que buscar o aplicativo você tem que mostrar o aplicativo sabe então eu acho um pouco mais mais trabalhoso certo fazer assim então eu acho esse apk bem mais interessante eu vou deixar o link desse apk na descrição e vou deixar o link do do grupo do telegram do xiaomi é e o idoso existem update que lá tem todos os aplicativos que saem versão alfa estão lá para fazer download certo então é só você buscar lá pelo aplicativo que você precisa é bom você já se inscrever nesse nesse grupo que o o que vai ter sempre a novidade das atualizações lá para vocês beleza então é isso aí galera quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com deus e tchau e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto